Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós teremos o tema Lei de Causa e Efeito no livro Ação e Reação de André Luiz, com o palestrante Rômulo Noronha. Antes de iniciarmos o estudo, vamos cantar uma música e fazermos a prece. Conhecer a vida sem ferir, não voltar aos erros progredir. Vem, não tenha medo de errar. Já é tempo de caminhar. Vem amar. Vem, não tenha medo de gerir. Com a reencarnação, devemos construir, é oportunidade de evoluir. Vem, não tenha medo de errar, já é tempo de caminhar, não tenha medo. Vem amar, vem amar. 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 no fórum dessa plataforma. Encerramos o estudo deste livro em 30 de junho de 2019. Foram, portanto, 11 meses de convívio com esta bela obra de André Luiz. Durante este período, fizemos ricas reflexões em torno do tema principal de estudo, a lei de causa e efeito, mediante a qual cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias, felizes ou infelizes, em que se encontra, conforme as ações que pratica. Sem dúvida, nós aprendemos muito com os instrutores Druso e Silas, que são personagens dessa obra. Refletimos bastante também acerca dos ensinamentos do ministro Sânzio, aquele preposto de Jesus que se intitulava um funcionário humilde dos abismos. Com Sânzio, aprendemos que ninguém foge à justiça, mas que o amor infinito do Pai Celeste brilhe em todos os processos de reajuste. Sem dúvida, tocamos apenas a superfície de ensinos tão profundos. A plataforma AVA, que nós utilizamos nesse EAD, é muito boa, conta com muitos recursos. Um deles, por exemplo, é um aplicativo que permitia que todas as publicações fossem vistas através do celular. As publicações do fórum foram também enviadas pela plataforma por e-mail aos inscritos no estudo. Escrevendo essa obra, Ação e Reação, André Luiz, nas palavras de Emmanuel, no prefácio do livro, desvelou uma pequena porção, uma nesga das regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada além do corpo físico. Sobre essas regiões inferiores, vamos ver inicialmente uma referência buscada no Livro dos Espíritos. Na questão 1012, a pergunta de Allan Kardec diz assim, Haverá no Universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos Espíritos, segundo seus merecimentos? E a resposta dos Espíritos superiores? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos Espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Prossegue perguntando o Codificador. De acordo, então, com o que vinges de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Resposta. São simples alegorias. Por toda parte, há Espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, Os Espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Questão 1012 do Livro dos Espíritos. Então comentamos. Se não há lugar circunscrito ou fechado, o que são essas regiões inferiores a que se refere André Luiz na sua obra. Se cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, onde estiver o Espírito imperfeito, ali estarão suas penas. Porém, como os Espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, os sofredores são atraídos para esses ajuntamentos de Espíritos que lhes são afins. As regiões inferiores seriam, então, territórios vibracionais, faixas vibratórias, nas quais se reúnem Espíritos com a consciência culpada. Vejam só, territórios vibracionais, faixas vibratórias, estas são as regiões inferiores. Na introdução dessa obra, Ação e Reação, o Espírito Emmanuel nos fala da existência carnal como sendo o verdadeiro favor da misericórdia divina, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Então, Emmanuel vem comentar para nós que a nossa experiência carnal, a nossa existência, ela é um verdadeiro favor da divina misericórdia, para que possamos nos ajustar ao mecanismo da justiça. E, como é antemano, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 11, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Então, existência após existência, nós prosseguimos na nossa caminhada, sem solução de continuidade. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, diz André Luiz, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos. cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Também lá do livro Pensamento e Vida, no capítulo 11. Então, a gente percebe que os Espíritos vêm nos ensinar que existe uma contabilidade divina, onde os nossos débitos e os nossos créditos são computados. O homem cria, então, pela sua conduta infeliz, o inferno exterior, que nada mais é que o reflexo de nós mesmos. A gente sabe, aprendemos na doutrina espírita, que aquele inferno teológico não existe. Aquele local destinado ao sofrimento eterno dos Espíritos condenados, ele não existe, ele não é uma realidade. Essas regiões inferiores, esse chamado inferno exterior, nada mais é do que um vasto campo de desequilíbrio. estabelecido pela nossa própria maldade, nascido da cegueira voluntária e da perversidade do homem. Dessa forma, podemos concluir com André Luiz, nas palavras dele, que cada coração edifica um inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, meus caros, o inferno, como a velha teologia nos pregou, eu reafirmo, ele não existe. O que existe, de fato, é o imenso umbral, situado entre a Terra e o Céu, dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana. Em geral, uma mente rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. E é nesse umbral que se situa a Mansão Paz, uma instituição que se constituía em escola de reajuste. e aparece lá no livro Ação e Reação. Escola em que Druso era o diretor, um diretor abnegado, amigo, com vasta experiência. Esse estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era, na sua aparência, uma espécie de mosteiro São Bernardo, aquele abrigo situado em uma zona castigada por uma natureza hostil. Essa instituição, fundada há mais ou menos três séculos, ela se dedica a receber espíritos infelizes ou enfermos, que estão decididos a trabalhar pela própria regeneração. Criaturas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior, ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então, esses espíritos que são abrigados na Mansão Paz, após recolhidos no momento adequado da região umbralina, eles, na maioria dos casos, vão retornar à esfera dos homens para que possam ter uma reencarnação retificadora. O objetivo de André Luiz e Hilário visitando a Mansão Paz era efetuar algumas observações com referência às leis de causa e efeito. Nesse sentido, eles iriam fazer um curso prático acerca da lei de causa e efeito. Visitavam aquela instituição para efetuar observações e aprender com a experiência daqueles espíritos que trabalhavam ali naquela instituição. Na Mansão Paz, eles são recebidos por Druso, o diretor da instituição. Enquanto eles conversavam, todos podiam ver, através de um vidro, o ambiente externo à Mansão Paz, o ambiente do umbral. E era um ambiente terrível. Do lado de fora da mansão, havia como que um redemoinho, uma tempestade. E, naquele turbilhão terrível, eles podiam ver nitidamente rostos humanos, apresentando faces de horror, gritando maldições e muitos deles gemendo. Uma cena que inspirava muita piedade. E, naquele momento, Druso, notando a piedade deles, a vontade de resgatar todos aqueles sofredores que estavam do lado de fora, ele aproveita aquele momento para ministrar a primeira lição daquele período de aprendizados. Ele diz assim, a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Então, com esta afirmativa, Druso queria dizer que aqueles Espíritos não podiam ser simplesmente resgatados. Porque, antes de tudo, era preciso preservar a ordem da casa. Não adiantava trazer para dentro Espíritos ainda rebeldes, indisciplinados, revoltados. E Druso explica quem eram aqueles Espíritos. Ele diz que os Espíritos situados no umbral não foram propriamente criminosos segundo as leis da Terra, mas eram pessoas comuns, cuja inferioridade espiritual não transparecia muito para as demais pessoas. Pessoas que na Terra foram consideradas pessoas de bem. E traz um ensinamento importantíssimo. Aseguro-lhes assim que, nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente. Vejam só. Criaturas que conheciam as responsabilidades morais que lhes cabiam, mas que delas se ausentaram de forma deliberada. E, dizendo isto, mostra que ali estão apenas aqueles que erraram com conhecimento de causa. Aqueles Espíritos que sofriam naquele momento nas regiões umbralinas e que eles observavam através da janela eram Espíritos que, quando reencarnados na Terra, falharam com conhecimento de causa. Erraram sabendo que estavam errando. Na sequência, Druso faz uma afirmativa muito grave para nós. Ele diz assim, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça e, por isso mesmo, responsáveis pela edificação do bem e que na Terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo estagiam nesses sítios. Destaco aqui a expressão todas. Ele diz assim, todas as almas que já têm conhecimento da verdade e da justiça. são, portanto, responsáveis e que resvalam na Terra em delitos depois da morte do corpo, vão estagiar nesses sítios do umbral. Então, ele diz todas. E essa fala de Druso nos leva a fundas reflexões. mas, para também nos fazer recordar do amor do pai, Druso finaliza a entrevista dizendo, as casas de fraternidade e assistência como esta, como a mansão paz, funcionam ativas e diligentes, acolhendo esses espíritos, tanto quanto possível, e habilitando-os para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Então, a mansão paz recolhe esses espíritos, cuida deles, passa por tratamento, depois passa uma temporada também auxiliando na casa, habilitando-se, através do estudo e do trabalho, para retornar às experiências na carne. e essas experiências são de natureza expiatória. Druso designa para este período de estudos o assistente Silas para acompanhar André Luiz e Hilário neste período de estudo na mansão paz e nas regiões umbralinas. Aqui, a gente poderia descrever as ricas experiências vividas por esses espíritos. Em toda a obra, como, por exemplo, o caso de uma filha que expulsou a mãe de casa e chegando em péssimo estado na mansão é recebida pela mãezinha. Um caso que traz muitos ensinamentos para nós. Temos também o caso Antônio Olímpio, o principal da obra, mas, em função das limitações de tempo, nós vamos nos concentrar nos esclarecimentos recebidos por eles do ministro Sânzio. Algo notável. André Luiz e Hilário foram convidados num certo momento a participar de uma reunião em que Sânzio estaria presente. Trata-se de uma oportunidade extraordinária em que ambos puderam dialogar com esse espírito de grande conhecimento e experiência acerca da lei de causa e efeito. Sânzio, como ministro da regeneração em nosso lar, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com direito de apoiar ou determinar qualquer medida em benefício daqueles sofredores. Ele podia, por exemplo, homologar e ordenar providências de segregação e justiça, a reencarnação e banimento. E esses eram os poderes do ministro Sânzio. Nessa reunião que se realizou na Mansão Paz, dirigida por Druso, este apresentava os pareceres sobre os casos em análise sobre alguns espíritos, mas era Sânzio quem tinha o poder de decisão e concordava com os pareceres ou determinava modificações que eram imediatamente acatadas e ele era a autoridade máxima ali presente. O ministro Sânzio, é preciso lembrar, é um dos notáveis benfeitores que aparecem na obra de André Luiz. Espírito experiente e suas funções são surpreendentes para o leitor pela amplitude dos poderes que ele possuía. De fato, quando a gente lê essa obra pela primeira vez, ficamos espantados. Quem seria esse espírito que tinha esse poder de decidir sobre a vida dos demais? O fato é que Sânzio era um preposto de Jesus e quando perguntado quem ele era, respondeu simplesmente sou um humilde funcionário dos abismos. Ao final daquela análise de processos, acompanhada por André Luiz, Druso apresentou os dois estudantes, André Luiz e Hilário, ao ministro Sânzio e abriu aquela oportunidade maravilhosa para as perguntas. Perguntas de cujas respostas toda a humanidade vem se beneficiar. E a primeira pergunta que André Luiz fez foi sobre a dor. Olha que interessante, perguntou sobre a dor. Sânzio respondeu assim, a dor, sim, a dor. Estudo igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penura e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes que se encontram animalizados há séculos nos despenhadeiros infernais. Olha o que interessante que ele diz agora. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora o enigma da dor me dilacere o coração, nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Olha que maravilha. Ele já andou pelas trevas densas em trabalho e, embora desconheça ainda por completo todo o enigma da dor, ele nunca surpreendeu criatura alguma esquecida pela divina bondade. Isso é muito consolador para nós. Ao receber essa resposta pelo magnetismo que o ministro Sanz emanava, André Luiz foi tocado de grande emotividade. ele sentia que estava ali ajoelhado perante um pai, perante uma mãe e ele pensava consigo de onde viria senhor aquele vulto tão ilustre? amor. Mas, apesar disso, tão simples da alma, onde conhecer a eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar eu lhe receber um dia o ovário do amor divino? Então, André Luiz teve aquela impressão de que o conhecia de algum lugar do passado. Mas, refazendo-se, André Luiz perguntou, grande benfeitor, poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Sim, responde o ministro Sanz e o karma expressão dos hindus que significa ação mas a rigor designa causa e efeito de vez que toda ação ou movimento deriva de causas ou impulsos anteriores para nós expressará a conta de cada um englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam respeito. Olha só, uma conta de débitos e créditos. Por isso mesmo, a conta dessa natureza não apenas para as individualidades mas também para os povos, para as raças, para os estados, para as instituições. Os povos também têm seu karma. Para melhor entender o karma ou a conta do destino criada por nós mesmos, diz Sanz convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade a se expressar no mecanismo de justiça inalienável. Então, desde que nós já possuamos algum discernimento, o espírito encarnado ou desencarnado gasta o que não lhe pertence, porque nós recebemos esses recursos por empréstimos do Pai Eterno. Recursos de que o espírito se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Então, todos os recursos que recebemos, patrimônios materiais, riquezas da inteligência, veículos de manifestação aos nossos corpos, tempo, afeições, títulos de qualquer procedência, são de propriedade do nosso Pai Celestial, que não nos concede ativo precário para que possamos utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Vejam essas palavras de Santos, que beleza! Através de nossos pensamentos, palavras e atos, que vêm do nosso coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores de experiência. E, do que late das nossas intenções e aplicações, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Então, o importante nas nossas ações são o teor das nossas intenções, o que late das nossas intenções, o sentimento que colocamos nelas. Nesse ponto da conversa, chegou então a vez de Hilário perguntar, Amado instrutor, que devemos entender como sendo o bem e o mal. E Sanzo responde assim, O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos, os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. Então, o bem, ele representa o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes. E o mal, ele é representado por aquela triste vocação nossa do bem unicamente para nós mesmos, que nós expressamos através do egoísmo, da paidade, na insensatez e no orgulho e que fazem com que a gente permaneça nas linhas inferiores do espírito. Então, na sequência, André Luiz pergunta através dos sinais kármicos que nós trazemos em nós mesmos e a resposta do ministro Sanzio é muito interessante. Ele diz assim, cada mente, nossa mente, guarda consigo em germe os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã. Então, dessa forma, cada alma estabelece para si mesmo as circunstâncias felizes ou infelizes com as quais vai se deparar, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos, ideias e decisões na peregrinação evolutiva. Por fim, para finalizar, André Luiz pergunta, venerável benfeitor, dispomos de algum meio para escapar à justiça? Olha só a pergunta de André Luiz, ele quer saber se existe algum subterfúgio, se existe algum meio de escaparmos à justiça? Existe algum jeitinho? Agora, vem a lição principal de Sânzio. Ele diz uma frase tão importante que deveríamos gravar. da justiça, ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Olha só que forte, da justiça ninguém fugirá, porque a nossa consciência não permite. E quando a gente acorda para a necessidade de santificar a nossa vida, o Espírito aspira a resgatar dignamente todos os seus débitos. débitos dos quais se onerou. Mas ele finaliza, entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. O amor está sempre presente juntamente com a justiça. Prossegue Sanzo, como qualquer devedor, que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos, de certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. em razão em razão disso, não pode viver na fartura, mas sim deve viver com abstinência e suor, de modo a liberar-se tão depressa quanto possível daquela dívida. vida. Então, o homem que deve não pode viver na fartura. Ele tem que viver com restrições na sua vida, gastando pouco para que ele possa sanar os seus débitos, os seus compromissos. Então, não é possível fugir da justiça. Ninguém foge. a nossa consciência nos conduz a esta aspiração de resgatar todos os nossos débitos para que possamos caminhar lado a lado, ombriar com nossos benfeitores espirituais, aqueles espíritos que foram avalistas da nossa reencarnação. Quando, endividados no plano espiritual, nós imploramos pela oportunidade da reencarnação. Aqueles espíritos da vanguarda evolutiva, aqueles benfeitores espirituais, eles foram avalistas da nossa reencarnação. Então, para que, retornando ao plano espiritual um dia, a gente possa ombriar com esses benfeitores, a nossa consciência aspira a resgatar os nossos débitos para que possamos desonerados de consciência caminhar com eles lado a lado. Então, finalizando este estudo nesta manhã de domingo, eu agradeço pela oportunidade, deixo aqui este estudo sobre a lei de ação e reação, como ela se manifesta sempre matematicamente, mas temperada, equilibrada pelo amor. Eu deixo a todos os companheiros que nos assistem e aos amigos da casa do Centro Espírita Bezerra de Mimperneses, o apóstolo do bem, um grande abraço, com muita saudade, saudade de nos reencontrarmos novamente, para que possamos continuar trabalhando juntos, apesar de que o nosso trabalho não parou, continuamos às terças-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, com o estudo do Humildinho do Evangelho, realizado pelo Zoom na internet. Aqueles que se interessarem podem participar conosco, só fazer contato com a gente. Que Jesus nos abençoe, tudo isso vai passar em breve e iremos retornar ao nosso trabalho, aos nossos estudos. que Jesus nos ampare, nos abençoe e que assim seja. Senhor Jesus, neste momento, encerrando mais um estudo, possamos nós termos material suficiente para pensarmos, para podermos ponderar, para podermos refletir, para que possamos, no dia a dia, no iniciar de mais uma semana abençoada, conseguirmos lidar melhor com as tuas leis, no aprendizado diário, que nos traz oportunidades diversas de crescimento, de aprendizado, de trabalho, de serviço. Possamos, Senhor Jesus, sermos úteis o quanto nos seja possível. Esteja sempre conosco. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. a uma ou bes